Olá, amores e amoras! Bem-vindos no canal Andréia, apaixonada por animais. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante, que é o cuidado que todos nós que temos calopsita devemos ter com eles durante o inverno. Se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo, curtindo, compartilhando e não esquece de clicar no sininho para você receber em primeira mão todos os vídeos que eu posto por semana. Quer conversar comigo? Aqui embaixo você vai encontrar o link do canal, Facebook do canal Andréia, apaixonada por animais. O link está aqui embaixo. E se você gosta desse canal, quiser enviar uma carta, um presente para mim ou para os meus filhos ou fazer uma parceria, aqui embaixo você também vai encontrar a caixa postal do canal Andréia, apaixonada por animais. Então vem comigo, vamos conversar. Pessoal, o inverno já está chegando aí com força total. Ainda estamos no outono, mas a maior parte do Brasil já está passando por dias bem frios. Aqui no Rio de Janeiro, que faz um calor, que eu sempre falo com vocês que aqui faz calor de mais de 40 graus, que a gente aqui passa um calor incrível, mas também já começamos a sentir um frio incrível. Então, vamos começar pela parte do vento. Você que cria sua calopsita ou deixa sua calopsita em varandas, no terraço ou até mesmo no quintal, você tem que ter muito cuidado com isso. Porque aquele ventinho que para você é gostoso, tranquilo, mas para sua calopsita pode ser altamente perigoso, até fatal. Como assim, Andréia? Um vento pode ser fatal? Sim, pode ser fatal? Sim. Sua calopsita pode adquirir uma pneumonia e, não tratada corretamente nem a tempo, pode levar a óbito? Sim. Então, eu sempre aconselho a não deixar aves expostas no tempo. Quando eu vejo aqueles viveiros lindos e maravilhosos, que talvez algumas pessoas que vão estar assistindo esse vídeo tem na sua casa, aqueles viveiros que ficam no quintal, eu acho lindo, bonito, maravilhoso. Tem uns que tem árvores dentro, lindo, mas você tem que ter um cuidado triplicado com as suas aves. Você precisa, durante esses dias frios, você precisa ter uma lona, aquela lona impermeável, você precisa ter algo quente para jogar por cima desse viveiro. Porque se sua ave dorme lá fora, no quintal, nesse frio todo, qualquer momento você pode perder suas aves. E você que tem um viveiro desse, você geralmente tem muitas aves ali dentro. Então, você pode perder várias aves. Então, eu sempre aconselho aves dormir dentro de casa. O melhor lugar para você manter sua calopsita nesses dias frios é dentro da sua casa. Existe um lugar melhor? Não. O melhor lugar é dentro da sua casa. E mesmo dentro da nossa casa, pessoal, faz frio, muito frio. Tanto é que a gente tem que dormir cheio de edredom, meia no pé, casaco. Por quê? Porque dentro da nossa casa também faz muito frio. Algumas casas, quem tem aquecedor, liga até aquecedor. Então, a mesma coisa. Não é porque sua calopsita está dentro de casa que você tem que deixar eles dormirem livre, leve, solto e sem nenhuma proteção. Não, não, não. Você precisa cobrir as suas calopsitas para elas dormirem aquecidas. E se o dia tiver muito frio, elas precisam passar o dia também aquecido. Porque o frio não vem só à noite, não, pessoal. O frio vem qualquer hora do dia. Então, naqueles dias que tiver o frio de rachar, você mantém suas calopsitas aquecidas o dia todo. Mas se for aqueles dias de inverno que faz aquele solzinho gostoso durante o dia, o que você vai fazer? Você vai colocar sua ave para tomar um banho de sol bem gostoso, porque sol é necessário, essencial. Então, você coloca sua ave para tomar aquele banhozinho de sol bem gostoso. Se estiver ventando, não coloca, tá? Ou então, se você conseguir encontrar um lugar que tenha sol, mas que não esteja ventando, ok. Mas se naquele lugar que você coloca para pegar sol, tiver uma ventaninha, não coloque sua ave no vento. Não esquece isso. Não esqueça isso. Coloque isso dentro da sua cabeça. Calopsita não pode ficar pegando golpe de ar. Calopsita não pode pegar corrente de ar, de vento, ok? Primeiro passo é esse. Não pegar vento. Segundo, manter sua ave aquecida. Você pode usar um edredom que você não usa mais, uma coxa, um lençol, uma manta. Outra coisa. Falaram para mim o seguinte. André, eu cubro tudo? Não, pessoal. Claro que não. Você precisa deixar um espaço para a ventilação. Por favor. Se você tem cobrido sua gaiola toda, viver o todo, não faça isso. A sua ave precisa respirar. Então, deixe um espaço. Deixe um espaço assim, está suficiente para o ar entrar, para o ar ser renovado. Então, vamos aquecer? Ok. Mas não vamos sufocar. Tudo bem? Então, se você está fazendo isso de tampar tudo, para hoje mesmo. Hoje à noite, quando você for preparar sua calopsita para dormir, você deixa o espaço para sua calopsita respirar, gente. Por favor. E sobre o banho? André, a minha calopsita deve tomar banho no inverno? Gente, a maioria das calopsitas não vão procurar banho nessa época. Uma ou outra pode até procurar. Mas muitas não vão procurar. Porque eles têm o próprio instinto deles, sabe? De proteção. Mas se sua calopsita resolver tomar aquele banho, o que você vai fazer? Ela acabou de tomar banho. Você vai colocar sua ave no sol. Não deixe sua ave secar dentro de casa, que vai demorar mais tempo. Sua ave, se ela é daquela que não vive sem um banho, ok. Mas ela acabou de tomar o banhozinho dela, você corre com essa ave para o sol, ok? Não deixe sua ave molhada. Então, esses são cuidados básicos. Cuidados básicos, mas essenciais para você ter sua calopsita com saúde no inverno. É não deixar sua calopsita no tempo, no vento. Principalmente no vento, calopsita não pode pegar ventania, gente. Não deixe sua calopsita na ventania. Não deixe sua calopsita exposta a temperaturas, essas temperaturas baixas. Mantenha sua calopsita aquecida. Mesmo dentro de casa, sua calopsita precisa estar aquecida com um edredom, com uma coxa, com uma manta. Mantenha sua ave aquecida. E se por acaso sua ave tomar banho sozinha, não dê banho na sua ave. Se sua ave tomar banho sozinha, acabou de tomar o banhozinho dela, leva o viveiro para o sol. Não deixe sua ave molhada. São cuidados essenciais. E se você fizer, a sua ave vai passar o inverno na boa, tranquilo, sem adoecer. E pronta para a nova estação que vai chegar depois do inverno, que vai ser a primavera. Então, vamos cuidar dos nossos bebês, porque eles só tem a gente para cuidar deles. Então, vamos cuidar, vamos amar e vamos protegê-los. Ok? Gente, muito obrigada por você ter assistido o vídeo completo. Se você ainda não é inscrito no canal, gente, se inscreve aí no canal. Já vai se inscrevendo, já vai curtindo, já vai compartilhando, já vai clicando no sininho das notificações. Fala comigo! Quer conversar? Aqui embaixo você vai encontrar o link do Facebook do canal. Andréia apaixonada por animais. E se você quiser enviar uma carta, cartão, presente ou fazer uma parceria com o canal, aqui embaixo você também vai achar o endereço da caixa postal do canal Andréia apaixonada por animais. Gente, um forte beijo. Fiquem todos com o Senhor Jesus. Ajuda compartilhando. Você ama esse canal? Então, compartilha, gente! Eu postei compartilha, eu postei compartilha, eu postei compartilha, eu postei compartilha. Dá o seu joinha também. Muito joinha! Vamos bater o recorde de joinha. Joinha, 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 joinha. Um beijo, meus amores. Fiquem todos com o Senhor Jesus. E até os próximos vídeos meus e dos meus lindos bebês. Beijo!